Das melhores coisas que há, e que eu sempre disse e sempre digo que é, nós somos um povo muito inteligente, muito trabalhador, mas não em Portugal. Porque nós, quando vamos, nós, por exemplo, eu falo da área da construção, na minha outra área, eu tenho falta de mão de obra. Tenho falta de mão de obra. A mão de obra que muitas das vezes nos chega é de fora. E a questão é, porquê? Se há tantos desempregados, ok, porque querem um emprego ou querem trabalhar? É que trabalhar temos que sujar as mãos. O emprego temos que estar à frente do computador. E aí está, aí está. Quando o português sai do país, o português vai para o outro país e parece que perde a identidade. Então faz de tudo. Faz de tudo o que lhe pedem. Então deixa de não ter identidade. Passa a ser um imigrante, não é? Sim. Porque a entidade que eles têm é o imigrante. Sim. E cá em Portugal, ele quer ter a identidade. Não, está errado. Está errado. Primeiro que tudo, ele é um ser humano. E esse ser humano tanto tem identidade em Portugal como tem identidade de fora. Porque é um ser humano. Então, se quer valorizar o seu trabalho, tem que pôr a mão à obra. Temos de trabalhar. E isso é muito importante. E nós não conseguimos nos valorizar a nós próprios. Por isso, é que muitas vezes nós não somos considerados aqueles artistas que devíamos ser considerados, aquela mão operária que devíamos ser consideradas. Nós não somos considerados nada. Nós somos considerados só o português. Leandro, eu fiquei emocionado.